9h45 aqui na clube, de quem falaremos? Eduardo Costa. Eduardo Costa? É, mais uma vez. Eduardo Costa, ele está vivendo aí um momento muito atípico nas redes sociais. O nome dele está sendo cogitado em tudo quanto é site de entretenimento. Não vou falar nem fofoca, porque a Flavinha não fofoca, nem o Arthur. Não, jamais. Não, a gente não fofoca. Então, Eduardo Costa estaria vivendo um suposto relacionamento com a Mariana Polastrelli, que teria deixado o marido, Eduardo Polastrelli, e os três filhos para viver esse amor proibido. Eita, abandonou tudo. Abandonou tudo. Nas redes sociais, a Mariana foi desabafar, pediu ajuda, disse que está recebendo muitas mensagens, assim, que não são muito boas. Certo, críticas. Ela críticas demais. E ela recebeu o apoio de muita gente famosa. Por exemplo? Artura Aguiar. Artura Aguiar? Artura Aguiar, né? O ex da Mayra Cardi. Ele falou que entende completamente esse momento que ela está vivendo e ofereceu um pro amigo pra ela. Certo. Né? Você sabe que a internet não perdoa. Não perdoa. E o pessoal já está aí dizendo que o Artura Aguiar é a pessoa menos indicada pra consolar a Mariana nesse momento. É mesmo. É por causa daquele PowerPoint lá, né? Então, vamos acrescentar mais uma aba, será? Será? Façam suas apostas. Então, quer dizer que o Eduardo Costa, né? Que ali teve um relacionamento com ela, que era casado. Casada. Casada. Ela era casada. Sim. Agora está sendo ameaçado pelo Artura Aguiar. Também. É, o furo é olho do furo é olho. E aí, como é que é a coisa, né? É o dia da casa. É, oi, né, não? Quando você toca não arrepia a pele.